Gente, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente tá começando um vídeo à noite. Onde tá o Gustavo? Oi, gente. Ele tá bem ansioso pra mostrar um negócio que chegou pra vocês. Ele tá, tipo, na hora dele dormir já pra ele trabalhar, mas ele tá ansioso demais e tá querendo reabrir. E o que foi que chegou pra você? Noite de contato. De Scheringer, gente. Meu Deus, tá aqui, ó. Olha, a gente comprou, faz o quê? Uma semana, mais ou menos? Mais ou menos isso. Faz mais ou menos uma semana e chegou hoje. Era pra chegar de lá pro dia 14. Chegou hoje dia 7. Será que chega rápido, né? Então, a gente iniciou o vídeo agora. Não sei como vai acabar. Porque não vai acabar agora, porque vai ter pouquinha coisa pra mostrar. E você vai tentar pôr no olho e mostrar? Vou sim. Ele vai pôr um lado e eu põe o outro. E é isso, a gente vai botar aqui na ring light e vai mostrar pra vocês. Já volto. Gente, voltamos. Bora, abre. Tomara que não corte a boca. É, tomara. Gente, eu sou muito fã de anime, de personagem, de jogos, de videogame. Tô muito doido por essas coisas. Então, sim, vocês vão dar uma armão de gelente de compras. Eu deixaria em... Ai, que nada que vem. Ai, ai. Ó, tá aberto. Claro, né? Tá aberto. Claro que tem que cuidar. Calma. Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui vem um estojinho. Um papo alente. Um papo alente. Aqui tem uma... Bala de café que me deram. Um brinde. Um brinde. Muito obrigado por comprar conosco. Do máximo. Ai, não vai dar pra ver. Não faz muito sentido porque é do nada. É, do nada. Tudo bem, não. E aqui está a lente, gente. Ó, na caixinha. Coisa importante. Cadê a suquinha de bobleiro? Não sabe se é bobleiro? Não. E hoje, no final. Tá, tá, vai. Agora eu vou abrir. Como é que eu vou abrir? Então, vamos abrir. Ou não. Dá pra ver tudo, acho. Dá pra ver tudo. Dá pra ver tudo. Porque, ó. Aqui está uma. E aqui está a outra. Não sei se tem um modo de uso. Não sei. Oi. Calma. Vou mostrar pra vocês. Mas perto do meu rodinho. Olha. Não sei se está focando. Não sei se vocês estão vendo. A gente gerença. Acredito que sim. A gente sai olhando. A gente pega. A gente vai tentar pôr. A gente vai botar, acho que acelerar dessa parte. Pra não coisar. Primeiro ele. Pronto. Não tem. Não tem. A gente tem a minha grande. Tem a minha de cortar. Nossa, parece que é muito grande. E a gente já higienizou a mão. A gente acabou de sair do banheiro. Mas trabalha, acho que não está vendo nada. Conseguiu? A gente vai botar. Isso. É um todo. É um todo. A gente vai botar. E lá, lá, aqui. Gente, eu vou tentar botar um pouquinho. Pra você ver aqui. Gente, a gente vai parar aqui, porque tá dando trabalho. E se a gente conseguir pôr, a gente volta aqui, tá bom? Gente, a gente tá um pouco emocionado. Chorando aqui. Nossa, ardeu muito. É, pra acostumar. Mas agora ela já tá acostumando e já tá passando. Mas já dá pra ver a diferença, não dá? Olha isso, gente. É mais bonito, porque o meu olho é preto. Você nunca vê, tipo, é meio estranho. Meu olho é verde. Fica meio estranho. Não, imagina ficar feio. Mas olha, olha de perto. Ó, o meu olho... A bolinha da vida é o verde. Ah, dá pra ver o verde, porque tá bem pequenininho. Acho que porque tá escuro. Olha pra câmera. Olha pra câmera. Pronto. Viu? Ó, esse meu olho é verde. Esse também é verde. Esse também é. Mas a bolinha tá bem pequenininha, então ela tá parecendo verde. Talvez no escuro, quando a bolinha aumentar a preta, aí fique melhor. O meu é mais escuro. Ó, então fica mais bonitinho. Dá de ver? Dá de ver, vou. Dá de ver. Fica mais, tipo, bonito por ser preto esse pedaço dele. Mas é isso. Dá de enxergado direitinho, não fica embaçado. E... Foi normalmente baratinho. Foi R$40,00, eu acho. É um preto, eu acho. Senão vai ser mais barato. Mas, gente, esse vídeo não acaba por aqui. Ele vai continuar, porque... Não sabemos quando, mas vai. Não sabemos, mas ele vai continuar. Porque senão ia ficar muito pequeno. Então a gente decidiu que vai ter mais coisa, tá? E mais, até já, já. E até isso. E é isso. Gostaram? Os nossos olhos? Muito legal. Tão tendem mole. Nossa, que horror. Mas é isso, gente. Até a continuação. Tchau. Tchau. E aí, galera. Voltamos. Hoje já é um novo dia. A gente tá aqui na casa da minha avó. E lembra que eu falei que o vídeo tava muito pequeno? Que a gente só tinha mostrado a lente e tal. Que vocês vão ver no começo desse vídeo. Então, é isso. A gente resolveu ligar a câmera e gravar. Não sei muito bem o que vai acontecer. Ele tá lavando louça. Porque a gente tomou café. Pode falar. Sei lá. Não falou nada, não. Só a gente tomou café. A gente esqueceu de gravar. A gente tá gravando. A gente tá gravando. Mas aí, como a conversa tá tão boa. A gente acaba esquecendo o celular. Então, a gente postou tudo no Insta. É verdade. A importância é de seguir no Insta, não é não? Segue. Não é. Vai tá aí na descrição do vídeo. Exatamente. E já já a gente tá indo lá na minha mãe. Ah, é o dia que a gente fez. Olha, galera. Uma vitamina de abacate. Tá num pote, porque a gente não tem onde pôr. É, a gente não trouxe recipiente. E como na casa a gente não tem um liquidificador. Agora a gente tinha. A gente trouxe dois abacates. Olha o tanto que deu. Exatamente. Deu bastante. A gente já tem mais de seis lá, né? Exatamente. Tem bastante abacate. Então, já já a gente tá indo lá pra minha mãe. Um pouquinho. E aí a gente mostra um pouquinho pra vocês, tá bom? Acho que a gente vai fazer mais muita coisa aqui. A gente tá lavando a almoça aqui. Daqui a pouco a gente já vai. Então, a gente tem que ir também na almoça, né? Exatamente. A hora que a gente manda a almoça. Exatamente. Então, até já já. Gente, chegamos em casa. A gente pode ver. Nossa casa, nosso cenário. Chegamos, mas a gente vamos sair. Né? É como a gente disse. A gente tem que ir lá na minha mãe. Rueiro, rueiro. A gente veio aqui só trazer a vitamina que a gente tinha feito e tal. E resolver umas coisinhas. Pagar as contas, né? Pagar as contas. Não tá fácil, gente. Isso daqui, ó. Gastadeiro. Se eu não ficar no pé dele assim, ele não... Gente, foi necessário. Foi necessário, não. Esse mês foi pesado. Não foi necessário. Várias coisas que ele fez não foram necessárias. Enfim. Tipo ir assistir a Maranha. Olha, isso é quase uma necessidade. Não é. Enfim. Saindo as coisas. Amanhã... Ah, mas não posso contar aqui porque não sei quando é que vai na hora. Mas tá vindo um vídeo de piquenique aí, hein? Só pra vocês terem noção do que tá vindo pela frente. E enfim, agora a gente vai na casa da mãe dele, né? Que a gente vai pagar mais conta. Que a vida agora é pagar conta. Ele, pelo menos, né? Tem que pagar, né, gente? Quem quer casa... Quem casa, quer casa. É. Você casou? É, mais ou menos. Com quem? Com você. É, não casei. Enfim, gente. Nós estamos indo lá e já voltamos. Gente, tamo aqui na rua. Tamo chegando na casa da minha mãe, que a gente disse. Gente, a filmagem tá travando. Não sei se vai ficar travada na hora. Ó, tá meio travando. Gente, então. Chegamos aqui na casa da minha mãe. Bora entrar. Eu não sei se vai ficar travando. Não sei o que aconteceu agora, mas... Vai ficar aí. Galera, tamo indo embora pra casa agora. Vocês viram que tava de dia, agora já tá escurecendo. Poeiro. É, pois é. A gente não gravou lá na casa da minha mãe. Vocês sabem como que é gravar lá na casa da minha mãe, né? Mas é que o povo não gosta muito de aparecer. Mas a gente tá indo embora pra casa agora. E é isso. Se tiver mais alguma novidade, a gente vai mostrando pra vocês. Não é não? É, isso aí. Tchau. Gente, não sei se eu mostrei a gente chegando. Acho que não, né? Enfim, a gente já tá aqui em casa. Eu já preparei o almoço, a janta. Uma macarronadinha, né? Isso aí. Tá muito boa, por sinal. E eu acho que eu não sei se eu vou mostrar a nossa noite. Se eu vou encerrar. Não encerrar o vídeo por aqui, mas encerrar hoje a noite. Porque amanhã a gente tá pretendendo ir fazer um piquenique. Vai ter um piquenique, hein? Em alguma hora aí vai sair um vídeo de um piquenique. Então, talvez eu acho que eu bote o que a gente faz durante a nossa retina à noite. Quando é o fim de semana. Porque é quando ele pode dormir mais tarde, né? Porque durante a semana ele tem que dormir cedo. Então, a rotina é dormir. E se a gente fosse uma sériezinha, alguma coisa. Eu vou mostrando pra vocês. Fazer pipoca, não sei. Enfim, agora a gente vai mexer a barriga e já já a gente volta. Então, gente, voltamos. A gente jantou, né? Como eu mostrei lá pra vocês. Agora a gente tá assistindo uma sériezinha. Uma sériezinha porque eu não sei se pode ter... A gente tá meio azul por causa das LED. A LED que tá ligada no quarto. E a touca fica florescente. Daqui a pouco eu acho que a gente vai fazer um pouquinho. Se a gente for mostrar pra vocês. Mas, no entanto, é isso. Nossa noite vai se resumir a assistir série até dar sono. Ou a gente forçar a dormir porque amanhã a gente vai acordar um pouquinho cedo. Então, a gente não pode... Você tá sendo o intérprete? Eu não tenho voz. Eu não tenho voz. Ai, gente. Vai sair um vídeo muito bacana amanhã. Aguardem. Espero que saia, gente. Porque... Mas, enfim. Por enquanto, só atualizando vocês. É isso que a gente tá fazendo. Já voltamos. Ai, gente. Tô rindo de negócio aqui. O que aconteceu nos bastidores. Enfim, voltei. Ficou mais alegre, né? Levantei dali da cama. Agora a gente vai fazer uma pipoquinha. Pra comer e assistir a série, né? Porque é bom comer... Assistir e comendo. Aqui tá colocando a pipoquinha. Meu Deus, menino. Ele vai gerar tudo que faz, gente. Enfim, nós tá fazendo pipoca, né? Pra terminar de assistir a série. Pelo menos, mais um episódio. Que já vai dar 11 horas. Então, a gente vai ter mais um pra dormir. Tô com muito sono. E tá muito frio. Não tá muito frio. Tá fresquinho. Olha, gente. Tô cheio de espinho. Mas, enfim. Nós tá fazendo pipoquinha. E quando estiver pronta, a gente mostra pra vocês. Provavelmente, a gente já vai encerrar o vídeo depois que fazer a pipoca e for comer lá. Que a gente não vai ter mais muito o que fazer. A gente só vai comer pipoca e dormir. Então, é basicamente isso o vídeo. Gente, olha as minhas plantinhas, gente. Ó. Minha, gente. Olha. Tão vendo? Tão vendo? Tão vendo? Tá muito bonitinho hoje. E aí, o que você tem a decorar? Se inscreve no canal, curte o vídeo. E eu tô com sono, gente. Então, segue nós no Insta também. Segue, segue o Tainé. Nós. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo... A gente não vai encerrar ainda não. Eu tô com sono. Mas, enfim. Enfim. Tô preparando a pipoca e já volto, tá? Gente, a pipoca ficou pronta. A gente vai tomar com vitamina de abacate. Eu nunca vi isso, porém... Eu vou experimentar, né? Foi o que ele pôs pra gente tomar. É o que tem, gente. Tem suco? Mas esse vídeo já tava pronto. Suco também? É o que tem pronto. Suco tem também. Mas, enfim, gente. Aqui é a pipoquinha, o suquinho... Vitamina. Vitamina de abacate, é. O povo fala do açaí quando o açaí é assim mole. Fala o suco de abacate, de... Suco de açaí. Lá em Manaus, o açaí é tipo assim, ó. Líquido. Tem esses outros que vocês tomam aqui, mas não é. Não é. Vocês estão tomando errado. Então. Ali a sériezinha que a gente tá assistindo. E sem. Mas, no entanto, o vídeo é esse, né, amor? Isso aí. E aí, o que tem que fazer? Se inscrever. Deixar o like. Comentar se vocês gostaram. Compartilhe, peça pra alguém. Seguir no Insta. Se você tem um amigo, uma prima, uma mãe, pega o celular. Vai aqui no nosso canal e se inscreve pra ajudar a gente. Tá bom? E, no entanto, é isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.